Sabe aquele off-meta que você gosta de jogar e você, pô, por que não jogar com ele? Por que não brincar? Então, nesse vídeo eu gostaria de mostrar pra vocês um pouquinho da gameplay do Mu, isso em 2023, né? Bem no finalzinho, como que ele está no meta atual. Então, o Mu, ele não teve muitos personagens, né? Que fizeram aí uma boa adesão na sua estratégia. Teve mais counter, porque o maior problema do Mu é, na verdade, os nossos controles. Então, é interessante, Banima, Serafina, Woneiros, essa galera toda. Então, é um pouquinho arriscado jogar com Mu, mas dá pra tirar muito bem aí, boas vitórias ou não tentar tirar algumas vitórias com Mu. Hoje, o que está favorecendo no meta pra jogar com Mu é o dano em área. E se está causando dano em área, está acertando as suas muralhas. Dá pra brincar aí um pouquinho com Mu, sim. Fiz algumas gameplays com ele, né? Numa live, então eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do desempenho dele e da sua estratégia. Obviamente, não é um personagem que vale um investimento, mas é um personagem que, se o inimigo não tiver o controle, ele fica trancadinho. Então, é isso. Vou deixar dois cortes da live. Se você quiser ver a live completa, que é o jogando com a Lone, um, quatro, um, três. E lá pro finalzinho da live, eu joguei um pouquinho com Mu, fiz quatro lutas, duas eu separei nesse vídeo, que foram incríveis. Comenta aí, qual o off-meta que vocês gostam de jogar e tira algumas vitórias com eles também. Eu gostaria de saber também, quais foram suas estratégias de personagens off-meta e quais que vocês curtem. Ou vocês só jogam com meta mesmo. Deixa aí nos comentários, fico aí com o corte da live. Se quiser ver a live completa, comentário fixado. Inclusive, se inscrever lá também, pra quem não é inscrito. O link tá na descrição. Não esqueça do seu like e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Essa daqui já seria legal uma build de Saori, talvez. Ah, vai ficar assim mesmo isso? Tem aí. Pelo menos eu banindo o cano. O banir no cano não gera tanta energia assim pro Afrodite, né? Afrodite já vai ficar mais meigo na roda da U. Ah, nem sei com o que que eu coloco a semente aqui. Vou colocar no chum. Ah, eu já sofro com aqui em Minas. Eu tenho até medo de imaginar como é Manaus, viu? Eu tenho um pavor de calor, nossa. Ué, por isso que eu uso camiseta direto, inclusive, né? Eu tenho um pavor de calor. Pronto, ó, já tankou aí, ó. Três riques. Saori cura de tudo de novo. Porque o Afrodite tá chegando aí, né? Isso, desativa os cósmicos, meus amigos. Ah, já tá quase todo mundo falecendo, ó. Poderia executar alguém aqui, mas o dano vai ser igual ali. Esses duas, essas duas aqui vão falecer, então não faço nem questão. Embora elas vão curar, mas vida segue. Eu poderia tirar Saori aqui, né? Ah, e nem curar ela vai. Olha, eu já perdi a minha... Muralha? Tá bom, vamos lá, vamos ver se vou rebentar. Ah, sério que ele tava de dente, cara? Ele tava de dente, cara. Que loucura. Ah, não é? Agora é só esconder o Tanato, né? Ah, o Mu... Sacrificou sua vida pra isso. Pra derrotar três inimigos. Ah, ele fez a mesma jogada, hein? Pô, boa. Mas a gente só estourar o olho aqui, né? O olho vai estourar, a gente estará invisível ainda. Ah, que isso? Que loucura essa mulher. Pronto, agora o olho vai estourar. Nossa, eu perdi, velho. Eu perdi como ele acertou? Meu, o Tanato dos Invisíveis, velho. Que jogo ladrão, que jogo ladrão, velho. Quer dizer, sei lá, tudo esquenta pra caramba, mó foda. Pô, cara tá com a albáfrica também. Pô, cara tá com a albáfrica também. Pelo menos ele não tem controle. Então aqui, é a gente ficar acumulando, muralha. Eu acho que eu vou estourar ele na Roda da Quatro. Porque eu tenho Shurinu Divino aí, tipo... Que o Shurinu Divino vai proteger o Shun, vai proteger o moço ali. Tanato. Ah, eu já vou no albáfrica. Que ele não vai entrar no escudo do Shurinu. E ele vai prejudicar a cura da minha Saori, né? Porque aqui a gente não quer a Persephone pra diminuir o PB máximo do inimigo. Então a gente precisa de mais escudos quebrados. E o sangramento do albáfrica também, ele agiliza... Na multiplicação do dano da muralha, né? Ah, que vontade de executar, velho. Seria perfeito, mas vou precisar das energias. Nossa, olha só, velho. No olho da execução. Mas vamos ver, né? Se na próxima rodada ele não tem cura. Então talvez na próxima eu consiga executar. E o bom aqui com a Juni, que não adianta ele focar, sem priorizar o dano no Mu. Ele não vai conseguir tirar a muralha. Aí eu vou conseguir multiplicar. Eu posso atacar os inimigos assim, pra tirar a poeira do... Do Shion, né? Que tem que tirar as poeira. Se não tirar as poeira, na hora que estourar a muralha também complica. Ah, e tem outra aqui. O Kauten, o Shion é um Kauten absurdo, né? O Shion Sapuri. Porque ele vai proteger sempre dois. Já passou bastante dano pra minhas muralhas. Só que aí o abafo do cara curou, né? Nada a ver esse jogo. O Elton, o Alon, eu acho ele essencial para se ter na conta. Para se ter no game. Mas... Dá pra dispensar. Mas eu acho... É tipo assim, você falar que não é essencial ele, é quase a mesma coisa que falar... Ah, Sasha não é, Persephone não é. Dá pra jogar sem. Não é aquela coisa quebrada. Mas ele é legal quando você quer enfraquecer um Tornado de Seraphim, né? Ele franquece bem. Hoje o que faz... É o maior brilho dele, assim... Mas é essa. O resto é tudo com estratégias bem pontuais. Não mirabolantes. Nem a questão, tipo assim, ah, vou banir o Tanato. Mas se você quiser usar o Tanato. Ah, se você tiver com o Tanato, inimigo com o Tanato salone, aí prejudica pro seu lado. Olha, vai dar pra executar o Xion. Nossa, se executar o Xion vai ser perfeito agora. Ah, velho, da onde que ele curou ali, gente? Ele tava piscando. Eu não tô ficando louco, gente. Ele tava piscando, esse demônio. Esse jogo tá roubando. Ele tá roubando. Vamos atacar. Se eu atacar ele aqui, ele vai se curar também. Vai atacar o Tanato, tá com o PVF? O problema é que aqui, ó. Quebrou minha muralha, né? Sua praga. Não vai morrer! Caramba! Não vai morrer! Não vai morrer! Não vai morrer! Porque se eu usar isso daqui, eu acho que eu ainda não vou eliminar ele. Nem vou tirar uma vida aqui. Então, eu posso usar a estratégia de ficar ainda protegendo. Crystal Wall! O problema é que a cura aqui do... O corte da cura tá muito... Pai, velho. O corte da cura do Alba fica... Tem bastante calo, tem bastante calo. E aí? Eu não me desculpe! O Secreto Taricma! Não pode pôr a cura do Alba fica igual... O que eu fiz? O que? O que? O que? O que? O Eu tenho uma queda. O que? Então vamos dar uma melhorada Então chegaremos na rodada 4 agora Todo mundo se curou Eu posso arrancar mais... Cara, eu acho que o Shiro vai arrancar o Shinutanatsu Vai ativar os Cosmos deles, vai ativar os meus também Nossa, que dano é esse? Ah, sério que ele vai alternar tanto dano Tanto dano que o meu Mu vai falecer Ah, é muita sacanagem, né? Vamos lá, elimina ele Estoura Não estourou? Olha Patanca Shiryu foi embora, galera Então é agora O que é que esse Thanatos está vivo? O que é que essa praga desse Thanatos está vivo, velho? O que é que o Thanatos está vivo? Cura, Sauri Cura Dá sobrevida aqui, no Thanatos Não está marcado pelo olho É, tem que curar Infelizmente o meu chão foi embora Ah, executa esse albafo Beleza, vai dar para executar, não falece não Não adianta eu fazer mais nada Vamos só colocar mais um escudo aqui Pô, muita escanagem do Tanatra, cara, não gostei Isso aí reviveu, beleza, ótimo Isso aí é o seu albafo Tem aflição mesmo, cara O lance é que ele vai falecer pelo sangramento E aí depois vai estourar o olho nele Vou colocar no Mu aqui Nossa, virou pó É a última jogada do Mu, cara A última jogada do Mu Eu não sei se ele vai ter dano suficiente para destruir Ele não tem sangramento não, né Agora Ai, Deus do céu, tá meio cara Ai, ai, mas foi muito bom Essa luta foi muito bom Tá nato com PV infinito, que inferno Tchau, tchau Tchau Tchau